Bom, boa tarde a todos, vamos análise do pedreiro aqui, ser bem direto que tem muita coisa pra, tem algumas coisas pra falar na verdade né, alguns pontos que eu achei mais importante nortear pra vocês, beleza rapaziada, espero que vocês entendam. Começando aqui pela organização defensiva, eu quero destacar o espaço, as costas que a defesa deles deixa, esse espaço aqui primeiramente, quando eles marcam no bloco média, geralmente eles marcam no 4-1-4-1, só que as vezes se confunde se a referência, se ela é individual ou se ela é zonal, e aí vocês podem ver que aqui é praticamente um encaixe individual, o Júnior Amorim, nesse jogo, ele tentou fazer um 4-1-4-1, mas olha como esse volante aqui larga o intervalo entre linhas e vem encaixar na marcação aqui, fazendo uma linha de 5 ó, praticamente, e o ponto mais importante desse vídeo, é que essa linha de 4 ela fica exposta, apesar dela ser bem montada, dela pouco se desfazer, mas é uma linha que as vezes não consegue se ficar exatamente em linha, geralmente vão ficar em diagonal ó, e aí existe essa possibilidade de um passe mais direto, de um passe em profundidade. Mais um lance para destacar esse tipo de situação do Pedreira. O Parapelas, ele conseguiu, tentou esse tipo de jogada também, né, que é um time que percebeu que a equipe do Pedreira fazia esse tipo de marcação, e que vira e mexe podia dar esse espaço às costas, ó. E o Dida, eu trabalhei com ele, ele não é tão veloz para fazer esse tipo de cobertura, né, além, até mesmo, e o que facilitava esse tipo de jogada, era que o portador da bola não tinha pressão, ó. Tá, então esse aqui é um lance de vários outros que eu separei, que eu vi, né, e aí eu peguei dois ou três para usar como exemplo. Um terceiro lance para destacar isso, mais uma vez, ó. Esse espaço às costas. Vê? Então não é uma defesa que sobe em linha, é uma defesa que sobe em diagonal, o que permite esse espaço às costas, ó. E esse espaço pode ser utilizado tanto com um passe longo, como a gente viu no primeiro corte, como uma tabela, ó, usando esse por dentro. Justamente o que facilita esse jogo por dentro, ó, é que esse volante, ele sai para caçar, ele não guarda o intervalo entre linhas. E aí esse nove pode vir aqui para fazer tabela em cima desse zagueiro esquerdo. Outra situação do pedreiro é que eles não marcam tão próximo um do outro. Como há uma ausência de coberturas, inclusive a que vai acontecer depois do vídeo, eles acabam permitindo essa situação de dois até mesmo três contra um, ó. Aqui vai ter um giro, uma jogada individual, mas para o modelo de jogo da Amazônia, pelo que eu bem conheço, o Matheus e o professor Walter, aqui esse cara já deveria achar esse terceiro homem aqui para ele sim atacar de frente. Mas por que isso é possível? Porque a cobertura está atrasada. É como eu falei, eles tentam fazer uma marcação zonal, mas o que acaba acontecendo são os encaixes nessa segunda linha. E a última linha, como eu falei, ela sim fica um pouco mais guardada, porém um pouco mais alta. Então é uma outra possibilidade, que é a desse jogo associativo, né? Dessa associação entre lateral, volante e beirada, por exemplo. Lateral, volante e beirada. Que é uma possibilidade, né? Devido o pedreiro em não conseguir fazer essas coberturas, entendeu? Os encaixes individuais que vocês vão ver agora aqui, ó. Vem aqui o volante vindo mais uma vez, ó. Bom, e aqui, no bloco mais alto, eles podem fazer esses encaixes, ó. Eles podem fazer esses encaixes, esses encaixes. E aí onde é que tem o ponto fraco? Se o goleiro aparecer pra jogar, o lado contrário pode jogar. Apesar de que esse cara aqui ser muito rápido pra crescer na marcação. Então, ser bem de giro nesse passe, na troca de passe, facilita, facilita pra sua equipe com bola e dificulta, vai dificultar o pedreiro a fazer rapidamente esses encaixes, ó. Então, eles podem ter... No primeiro tempo, mais, eles podem fazer esse tipo de subida do bloco médio pro bloco alto, tá? Num bloco mais baixo, eles congestionam muito a frente da área, né? Parando praticamente 5 na frente. Em compensação, apesar de ter esses 5, dá pra fazer um jogo de apoio com o meia que vem de frente e utilizar 2 contra 1 em cima do lado, do beirada contrária. Ó. Percebe? Vai aparecer mais um lance. Como esse aí, ó. O paraense virando o jogo. Ó. A linha de 5. Jogo associativo. Vai achar o meio e vai achar o meio. Achou o 9 que já achou o meio e vai achar o lado contrário. Então, o segredo é ter paciência pra não querer entrar antes, pra não querer furar antes essa marcação na frente da área. De não forçar esse jogo por dentro tão cedo. que geralmente quando esse jogo por dentro tem de dar certo, aqui, ó. Depois se o passe entrar agora, dá a frente aqui, ó. A equipe afunda e eles baixam a marcação. Ó. Baixaram a marcação agora aqui, ó. Aqui já fica um pouco mais complicado. Os volantes dele tem muita pegada. Mas em compensação, o lado contrário tá exposto. Tá. Tá certo. Deixa eu ver se tem mais algum lance. A ausência das coberturas, ó. Lance muito parecido, ó. Só que agora, por que que deu certo por dentro? Justamente porque há uma há uma ausência dessas coberturas aqui, ó. Veja, ó. Marcação individual. Esse jogador completamente batido, sem postura defensiva. Percebe o movimento que o jogador ele faz antes, antes de o movimento de desmarque, ó. Fazia até em câmera lenta aqui, ó. Ele ameaça atacar, fugir pro corredor e quebra. Isso aqui com dois contra dois é muito importante pro jogo pro jogo da Amazônia contra o Pedreira. Porque como as marcações são individuais, então há muito espaço pra fugir da marcação, pra fazer esses balanços, entendeu? E aí sim, dá pra rolar um jogo associativo por dentro. Tabela com meia, tabela com nove e sair na cara do gol. Então, de organização defensiva deles, eles tentam marcar no 4-1-4-1, mas o que se vê é uma marcação homem a homem em relação à segunda linha, que praticamente vira uma linha de cinco. A linha alta, a última linha deles, ela fica, por algumas vezes no jogo, ela fica um pouco alta, dá pra esporar as costas, assim como dá pra fazer um jogo associativo por dentro. quando eles estão em bloco médio, né? Porque aquele um que era pra ficar, ele não fica, ele acaba indo caçar na individual. E quando eles marcarem muito baixo, há a possibilidade de ir virando o jogo, de achar o lado do contrário e fazer dois contra um em cima do lateral. Tá? Em relação à organização ofensiva deles, tá? Tá? A imagem vai abrir, vai dar pra ver melhor. Mas eles fazem basicamente um 3-4-3, ó. Um 3-4-3, onde primeiramente há uma saída de 3, ó. Como vocês podem ver aqui, tá? Uma linha de 4 no meio, sendo 2 por dentro e 2 por fora. Esse 2 por fora sendo os laterais. Tá? Mais uma vez a saída de 3. E agora o destaque vai pros dois volantes, ó. Os dois volantes por dentro, vindo querer jogar bem aqui, ó. Nessa mesma situação. Os dois laterais abertos, tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito aqui. O jogo vai andar pra cá. Percebe, ó. O destaque dos dois volantes. Eles que aparecem pra jogar e dão opção. fora isso, só tem bola longa. Então a Amazônia marcou para esse proteger bem esse espaço. A outra situação é do Paulo Rangel, Quando a saída de 3, os dois volantes, o lateral aberto, o Léo Rosa tá aqui mais aberto. E aí o que acontece? O Paulo Rangel, ele sai da referência pra que ele receba e sirva esses atacantes, ó. Tá? ele sirva esses atacantes. Então é um outro ponto que vale a pena falar é essa movimentação do Paulo Rangel, onde se ele virar de frente, ele consegue servir os atacantes, né? Tem qualidade técnica pra fazer. agora eu vou falar dos laterais, ó. Os laterais em amplitude, o Beirata por dentro, né? Fazendo, completando a linha dos três atacantes, ó. E o lado mais forte deles é o Léo Rosa, né? O jogador experiente, já passou pro clube grande, então é um jogador que garante essa amplitude, né? a linha de quatro aqui, ó, que eu falei, a linha de três, né? E a saída de três deles, né? É importante perceber que a abertura desse volante, ou melhor, desse lateral, é ela que permite espaçar a equipe para o adversário, então essa equipe tem que balançar bem e manter as coberturas, ó, para não gerar espaço. E o outro ponto é a caída do Beirata, O Beirata, ele pode vir por dentro? Pode, mas ele também pode fazer essa associação aqui, ó. O lateral esquerdo, né? Que funciona como uma ala, o meia e o volante, ó. Entendeu? Então, é essa relação desses três aqui que tem que ficar atento até para esse lateral direito aqui não sofrer uma tabela. viu de novo o Paulo Rangel saindo da referência? O meia. O Paulo Rangel se movimentando triguinhas aqui. uma saída de três novamente, o lateral mais aberto, a caída do Beirata, o volante aqui aparecendo para tabelar e uma possibilidade de uma diagonal aqui, tá? Então, em resumo, ele funciona assim, ó, o Pedreira. só um momentinho aqui, só um momentinho aqui, Então, o Pedreira funciona com essa linha de três, essa linha de quatro e essa última linha de três com a possibilidade diagonal, né? Esse jogo associativo entre esses três ocupados jogadores, a amplitude dos beiradas e laterais e uma possibilidade numa diagonal, uma diagonal longa. Certo? ou se rolar com o passe curto com o passe curto no Paulo Rangel, a possibilidade desses três, desses quatro jogadores serem servidos na profundidade. Em relação, uma variação do jogo deles é se eles forem fazer bola longa. Isso aqui não tem muito segredo, é uma situação que é pra explorar o Paulo Rangel, né? Então, é um tipo de situação que eles fazem muito, com o tiro de meta ou construindo se for marcado alto, a bola vai no Rangel, percebe que o Rangel já estava mais aqui embaixo e esse do já estava mais afundado, né? Mais uma vez, E aí, uma cobrança de tiro de vinho direto, de novo no Rangel, viu? Bola no Rangel e esse do atacando espaço. Uma equipe que quando marca em bloco baixo tem a tendência de fazer muito contra-ataque. Contra-ataque rápido, né? Não é um contra-ataque de ficar com a posse de bola. Atento para esse beirada aqui, uma equipe que tem uma pegada forte no meio e no contra-ataque pode usar o beirada contrária. mais uma vez. Aquela linha de 5 que eu falei, praticamente que eles montam. Pegada pelo meio, lado contrário. quando a bola cai na mão do Dida, o Dida tende a fazer uma reposição rápida ou curta ou longa. Caiu no Dida, já pode acionar lá o Paulo Rangel, como é, o beirada. Ou também o Paulo Rangel, né? Tanto faz. Então, fica atento a essa reposição rápida dele, principalmente o pessoal da última linha. Para já correr para trás, para já se posicionar. Mais uma bola longa, uma bola rápida, que ele já repos rápido, curto ali e já tentou achar o beirada. Ou, a gente pode fazer uma situação de tentar encontrar o Paulo Rangel. Vai recuperar a bola. Achou curto, já achou longa. Buscando o Paulo Rangel no espaço. Aqui não é muito a dele, mas ele é uma referência de transição ofensiva. Mais um lança, roubando a bola pelo meio. Paulo Rangel de novo. Uma bola muito esticada que não é a dele. Enquanto as bolas paradas, marcação deles é individual. Falta, falta lateral defensiva. É totalmente individual. Dá até para fazer alguma jogadinha aqui usando as costas da marcação. Tá? É totalmente individual. mais uma falta lateral. De novo, vários encaixes. Vários encaixes individuais. O goleiro não consegue sair porque a defesa ocupa muito cedo a área. Tá? Ó, escanteio. todo mundo é individual. Mais uma vez aqui, todo mundo é individual. só ficar atento nessa transição, já que eles têm jogadores rápidos ali que podem dar algum efeito surpresa. Já na bola parada ofensiva deles, ficar atento que o Paulo Rangel e esse cara daqui corre pro primeiro pau, ó, vai se desvio pro segundo. O jogador fica aqui na referência pra vir onde a bola tem que cair. Percebe que houve uma troca aqui de movimentação. Esse cara aqui vai, faz, ele faz rodado, ele é mais rodado e faz o movimento rodado, desculpa. Ele faz o movimento mais rodado pra atacar o primeiro pau, percebe ele aqui e a gente vai entrar pra atacar o primeiro pra dar um desvio. Tá? E aqui é o principal lance, né, a gente faz muito essa bola na área, percebe que não é, não é à toa, a gente tentou fazer uma troca, joga essa bola na área e o Leo Roder já tá aqui do outro lado, pra conferir uma virada. pra conferir o rebote. Mais uma vez, bola na área, dessa vez no Paulo Rangel, o Leo Roder de novo aparecendo do lado contrário. E foi assim que saiu o gol deles. Beleza? Beleza, pessoal? Espero que ajude vocês, espero ter sido o mais simples possível e que venha a vitória. Beleza? Um grande abraço.